Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio Aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Coloca a mão pro céu pra receber em nome de Jesus Não chore Tudo vai Tudo vai, tudo vai passar Alvo mais que a neve 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 Se do sangue eu lavado for Se eu santificado for Se eu remido for por Jesus Se eu encontrar do corpo Jesus Mais alvo que a neve Serei Não chore Não chore Quem cuida de você não come Levanta Tem muita gente Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai Passar 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 Obrigado.